E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galinha? Estou aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, trazendo aqui mais um vídeo de A, o Estátua e a Defensa É gente, finalmente a gente já sabe o update que vai vir né gente A update vai ser esse final de semana com 18 novos personagens, 18 novas unidades aí E também teve um novo código que lançaram 2 horas da manhã Nossa senhora, basicamente quem tá acordado uma hora dessa, pelo amor de Deus Eu estava acordado mas não tava no PC né Mas é o seguinte gente, esse código ajuda demais, vocês só precisam de um requerimento É o que? Level 45 minutos no jogo Claro, se eu estiver gravando, tipo eu vou passar agora pra vocês Eu vou ficar gravando, dando dicas pra vocês importantes Aí vocês vão entender o porquê, porquê de 5 minutos Eu vou colocar ó, o código vai ficar aí ó, vou colocar o código pra vocês agora E aí ó, precisa de level 40, requerimento de level 40 e 5 minutos só no jogo Então, vamos passar código de Stardust, ajuda demais de Stardust Vocês podem pegar qualquer personagem aí que vocês queiram, é só fazer o bug que eu uso Então, vamos lá O código é simples e fácil ó, ó, tá vendo? Você deve jogar outros 3 minutos, no caso já tem 2 minutos que eu tô jogando Então, update diz o Eki, quer dizer, update é atrasado No caso, ele vai atrasar, mas vai ser esse final de semana, ninguém sabe se é sexta Se é sábado ou domingo Eles falam, ah, na sexta, mas quando chega na sexta, eles mudam pra outra semana O ruim de esperar é isso, mas o Austatua da Defense tá trazendo coisas incríveis Tipo o Goku, o Jiren, e hoje eu vou estar trazendo o showcase desse personagem incrível Desse personagem de sete estrelas, vou tirar aqui só o Goku aqui pra vocês entenderem Ó, update diz o Eki, eu vou passar todos os... É, update diz o Eki, W-E-E-K Então, colocou esse código, 150 Stardust Vamos lá, vamos colocar de novo pra ver quantos minutos falta Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fechar aqui, colocar ok, ó Você deve jogar outro três minutos pra resgatar esse código, beleza? Então, vamos lá, gente, sem mais enrolações Vamos trazer o showcase desse personagem incrível, do Jiren, né? Como eu falei pra vocês, esse personagem de Jiren é muito difícil de se conseguir Porque, gente, basicamente você tem que fazer muita raid E aí, a galera diz, ah, Marcos, me ajuda na raid Ah, Marcos, quer ver, o jogo atualizou? Alguém me ajuda, alguém pode me ajudar O jogo não atualizou, só trouxe um novo código aí pra vocês Então, novo código vai ajudar demais Então, daqui a pouquinho eu vou estar usando pra vocês entenderem Então, como vocês estão vendo aqui, ó, clicando no sumo Eu tô no banner, quer dizer, eu tô no mundo 1 Então, no mundo 1, ó, é o Tiz o Eki, ó Eu pidei Tiz o Eki, é o novo código aí pra vocês Então, eu tô no mundo 1, por quê? Porque o requerimento level 75 Eu vou fazer a showcase incrível pra vocês a partir de agora Com esse Jiren Então, lembrando, esse código, mas todos os códigos que eu vou passar pra vocês É bom que eu vou passando nesse, nesse aqui, ó Aqui no Ticket Por quê? Porque lá nesse, tipo, não aparece o, é, o Stardust Não aparecem as gemas, não aparecem Vocês vão entender o porquê Então, eu volto com vocês aqui a pouquinho Então, já voltei aqui, ó Então, usa esse código aqui, ó Só R4 delay Esse código também está funcionando, beleza? Então, ó, usando esse código Tem os outros códigos também Já colocaram esse código, pronto, ó Tá vendo aqui que eu estou aqui Simplesmente aqui com 723 coins Já vamos colocar aqui o Jiren, aqui, ó Bem aqui no início Ele é um personagem que você tem damage de 8,99k Segundo por attack 3 Então, ele ataca muito rapidamente, beleza? Muito rapidamente Será que vai conseguir? Aí, sim Pronto, eu achei que ia conseguir Aí, colocando o Cooler O Tanjiro Esses personagens Certeza que vocês vão ganhar o XP Pra evoluir nessa nova atualização Porque vai ser 18 novos personagens, né, gente? 18 novos personagens E isso ajuda basicamente em tudo Eu não tenho 3x mais aqui, né? Então, colocou só R4 delay Pronto Vamos colocar mais um Coloca esse código também aqui, ó O App Holidays 2 E o App Holidays 1 Então, são dois códigos que estão Funcionando perfeitamente Deixa eu ver se dá pra mim colocar aqui Pronto, efeitos no gráfico Pronto E aqui sempre farmando aqui Pra conseguir trazer Essa showcase Tá vendo esse personagem aqui, ó Porque o Cooler, gente Praticamente, se você só colocar o Cooler Você já consegue passar Como eu digo pra vocês Eu sempre vou num modo normal Porque eu não vou num modo difícil É muito complicado Você tem que estar A estratégia tem que ser perfeita, né? Então, vamos lá Vamos lá O App Já colocaram o código aí, ó O App Holidays 1 E o App Holidays 2 Daqui a pouquinho Eu passo o código de novo pra vocês O novo código aí que saiu Que ajudou Vai ajudar eu praticamente em tudo Porque eu tô com 1.500 Stardust Mas muita gente não tem Muita gente diz Ah, Marcos, eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Eita, aéreo, aéreo, aéreo Corre, eita Corre, corre, corre Aí, pronto Aqui eu tô só fazendo showcase Olha que personagem incrível, gente É um personagem que tem Um range bom Segundo por ataque É muito rápido E o Damage é sensacional, né, gente? O Damage é espetacularmente Muito bom Deixa eu só colocar aqui Porque aí eu tô focando aqui Simplesmente No Eren Personagem incrível E muito top E muito top pra vocês Olha lá, ó Vamos clicar aqui, ó Pronto, ó Tá vendo que esses personagens Vai acabar com tudo? Quer ver, ó Deixa eu só atualizar aqui, viu? Deixa eu dar um upgrade Na onda Ainda não tá Olha lá, pronto Agora acho que consegue Deixa eu ver aqui Pronto 5, 5, 10 Pronto, ó Olha o tanto que personagem Vai simplesmente Acabar com tudo agora Porque ele É o Cooler Ele clona os personagens Então É por isso que eu digo Indico Super indico vocês A pegar esse personagem Porque esse personagem É sensacionalmente Muito top Muito incrível E ajuda demais Então Novo código Vou passar pra vocês Já tem 5 minutos, né? Pronto, galerinha Vou passar o código Agora Acho que agora funciona Tá vendo? Ó Sucesso 5 mil gemas E 150 start touch Então O código é UPDATE TISWACK Esse código É simplesmente E rapidamente Vai ser muito top Pra vocês Porque Só precisa de 5 minutos E level 40, né galerinha? 5 minutos E level 40 Mais, né? Olha, não vou nem usar Nem o É, o buff Não vou usar Aí também Nem o Ó Tem o buff aí Que No caso Eu precisaria usar Que era o Que é o personagem aí Tem o Slow também aqui Quer dizer O buff eu tirei Que era a IDON E aí tá aparecendo a IDON Também Eu tirei Aí eu coloquei aqui O giren Então O giren Vamos lá Praticamente Vamos clicar em Vender Ok Vamos clicar em Showcase Aqui Que agora dá, né? Agora dá Simplesmente dá Pronto Ó É No início Você precisa ter 600 de dinheiro O damage 8,99k Segundo por ataque 3 Range 50 Já clica Mais um Pre-Grade O pre-Grade 1 Você dá Damage De 38,9k Segundo por ataque 3 Range 50 Vamos dar Mais um Pre-Grade Damage 104 Segundo por ataque 3 Range 50 Então Mais um Pre-Grade É O pre-Grade 3 Damage 869 Segundo por ataque 6 O range Aumentou Só que o segundo Por ataque Aumentou Pra 60 Ou pra 6 E Damage 1,49 milhões Range 6 Range Quer dizer Segundo por ataque 6 Range 80 Então Ele é um personagem Muito bom Olha o ataque Parecendo O Goku Então O Jiren é um personagem Muito incrível Porque ele tem Um poder Absurdo E aí Ele faz tipo Um Gami Gami Ha Para quem assiste Dragon Ball Z Entende aí Beleza gente Então é isso gente Para o vídeo não ficar Muito grande Vai deixar um like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos Muito obrigado Por 72 mil inscritos Nossa senhora Eu agradeço mesmo Então é isso Deixa o like Compartilha Inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E aí E aí E aí